Fala pessoal, tudo certo? Hoje nesse vídeo vamos falar sobre overclock de processador pra gente utilizar aí nas nossas rigs de mineração e até no seu próprio computador quando ele estiver em modo ocioso lá você reinicia a BIOS e coloca no modo overclock e deixa atorando a mineração durante a madrugada. Eu vou fazer uma abordagem bem básica porque o overclock de processador é muito complicado até porque todo processador é diferente, não existe processador igual ao outro. Ah, eu tenho o mesmo Ryzen 9 com o seu Berna, não vai ficar igual, vai ter clock diferente, vai ter tensão diferente pra ficar estável, tanto é que existe no mundo da informática, no mundo da computação, principalmente sobre processadores, que é a loteria do silício. Pra placa de vídeo é um pouco mais difícil você ter uma variância tão grande como é de processador, como por exemplo, você pega uma placa de vídeo da Nvidia, coloca um overclock em uma, vai ser igualzinho a outra, vai render praticamente a mesma coisa, vai fazer 0 ponto alguma coisa mega hash menos que a outra lá, então para a placa de vídeo é bem parecido. Agora processador, é por isso que existe tanto estudo nessa área, tanta assessoria que também é cobrada pra fazer um overclock bem configurado e programas específicos para saber qual que é a qualidade do seu processador. Como por exemplo, na plataforma dos Ryzen, plataforma AMD, tem um CTR 2.1, se eu não me engano, que é a última versão RC5, Release Candidate 5, que ele verifica qual que é o nível do seu processador, se ele é um nível bronze, um nível prata, que é o silver, um gold, até um diamante que pode overclockar pra caramba. Então nesse vídeo eu vou mostrar tanto no Ryzen 5 3600 que eu tenho na minha rig, que inclusive aqui a rig já está lá parada na BIOS, que eu resetei ela pra mostrar pra vocês como que fica a configuração inicial e o hash que ela faz na moeda Dero, e depois vou fazer um overclock básico padrão, que você até pode repetir aí, que eu também vou mostrar como vocês podem procurar na internet uma base de overclock, depois vocês vão afinando. E no computador também, esse computador que eu estou fazendo a gravação, que é o Ryzen 9 5900, onde eu também coloquei um overclock padrão e obtive bons resultados. Então acompanha aí o nosso trabalho, se gostar já se inscreva no canal, dá o like e bora pro vídeo, depois da vieta. Já pra começar bem o nosso vídeo, eu vou mandar um comando pra vocês aí, pra verificar qual que é a frequência que o seu processador está fazendo na mineração. Ou seja, quantos hertz que ele está fazendo, na verdade, quantos gigahertz, né, que a gente está numa evolução de processamento já assim, quantos gigahertz que o seu processador está trabalhando fazendo a mineração, seja de Dero, seja de Raptor, de Monero, independente, beleza? Então vamos sair daqui da nossa mineração. Então vamos digitar o comando watch-n1, pra cada segundo vai fazer essa atualização aqui na nossa tela, grep-hz, ele vai procurar hertz nesse programa aqui, que é o proc barra cpu-info, barra proc, barra cpu-info, fecha o aspas e pronto. Tá lá, o meu processador tem 12 threads, né, 6 núcleos e 12 threads, se você contar aqui são 12, e ele está trabalhando num clock aí de 4 gigahertz. Pra gente ter uma base aonde a gente começa com o overclock, que não é padrão pra todo mundo, como eu falei no início do vídeo, cada processador tem o seu overclock, tem o seu limite de desempenho e também a estabilidade. Vamos procurar no Google então, de maneira mais fácil, mais rápida, overclocked Ryzen 5 3600, que é a base do meu processador. Aí você olha, diversos fóruns aqui, vai mostrar como que o cara conseguiu em uma, conseguiu em outra. E eu vi aqui que o cara conseguiu colocar 4.4 gigahertz a 1.25. Beleza, vou anotar esses números, e aí a gente vai fazer essa modificação lá na RIG. Se fosse fácil, não teria graça, né, porque, ó, primeiramente, quando você entra na BIOS dessa ASRock aqui, a B450, cara, simplesmente quando você configura ela para a RIG, ou seja, PCI Express Gen 2, mete um monte de placa de vídeo aqui, como tá aqui a minha RIG atual, com 13 placas de vídeo, ou a BIOS congela. Eu tenho que fazer o Clear CMOS para poder mexer nessa BIOS. Agora sim, a BIOS está resetada. Por sorte, depois eu vou mostrar para vocês, quando vocês acharem uma configuração para BIOS, salvem ela, pelo menos aqui na base OC Tweaker, no caso, da ASRock, no caso, eu já tenho uma configuração aqui, que o Profile 1 é RIG, e o Profile 2 é RIG mais OC, no qual eu já fiz o teste, e eu vou mostrar aqui para vocês. Então, eu já vou dar aqui um Load User, o RIG mais OC, e vamos colocar aqui o que eu fiz. Simplesmente deixei essa opção aqui, do alto para manual, coloquei os 4.5 GHz, e coloquei uma tensão de 1.3 volts, 1.30 volts. Lá no fórum, estava 4.400, 4.4 GHz, com 1.25. Também funcionou bacana, legal, quando eu subi para 4.5 aqui, 4.500 MHz, o .25 não deu, 1.28 não deu, mas ficou estável com 1.30 volts. Então, apenas coloquei isso, já mandei salvar, e toquei. A única coisa, que o profile aqui de baixo, ele não salva, quando a gente salva o profile, salva todas as configurações que a gente fez, a gente faz um perfil, do que a gente configurou na BIOS. A única coisa que eu vejo, que deve ser um defeito dessa BIOS, deve ser um defeito da placa-mãe, é que ela não salva, o ABOVE 4G Decode, nem o Resize Ball Bar para ON. De resto, salva, deixa os PCIe Gen 2, desliga o HD Audio, então fica perfeitamente. Agora, como a gente já deixou, o nosso overclock para 4.5, com 1.3 volts, do qual eu fiz os testes assim, eu vou salvar, e vamos rodar lá na Riga. Só uma coisa que eu esqueci, de mostrar para vocês, quando eu fui falar sobre o comando, acabei me empolgando, mas a minha mineração antes, estava com 6.0, 5.9, então vamos considerar aqui, 6 Kilo Hash. E agora, com o overclock lá na BIOS, que eu fiz desse processador, o processador está trabalhando, com 4.5 GHz. Cara, é muita coisa. Vamos dar uma olhada agora na calculadora. Vamos colocar aqui, que o valor, então, ele passou de 4.000 e foi para 4.500, a gente ganhou aí 12,5% do seu valor de frequência. Vamos dar uma olhada então, eu estava fazendo 6 Kilo Hash, então vou colocar aqui 6.000, por exemplo, e a gente passou agora, vamos dar uma olhada aqui, deixa eu fazer a saída aqui com o CTRL C, apertar Miner, e agora a gente está indo para 7.1, ele fica ali no 7.1, 7.2, vou até considerar 7.1, então 7.100, verificando aqui com 7.100, de 6.000 foi para 7.100, a gente ganhou cerca de 18% em relação à nossa mineração original. Mas, como falei no início do vídeo, não é tão simples você colocar qualquer valor e beleza, deu bom. Esse processador Ryzen 5 3600, ele tem um CCD, ela é uma arquitetura que só tem só um CCD. No Ryzen 9 5 900X, como o meu processador, ele tem dois CCDs, aí o bicho é muito mais difícil de configurar. Eu rodei um programa chamado CTR, que é esse CTR 2.0, eu já tinha rodado 2.1, se eu não me engano, é aqui ó, 2.1 RC5, e ele faz aquilo que eu coloquei no início do vídeo, vários experimentos com várias frequências, várias tensões, e consegue informar qual que é o melhor, melhor configuração que eu posso colocar no CCD 1 e no CCD 2. E eu verifiquei que, se eu não me engano, deu 0.75 de diferença do 1 para o 2. E com essas informações pelo CTR, que faz toda essa configuração, todo esse teste prático para a gente, eu consegui mexer lá na BIOS, e fiz um overclock bem legalzinho aqui no Ryzen 9, e eu vou mostrar para vocês. Eu estou com dual boot nessa máquina, coloquei um HDzinho bem pequeno lá atrás, então eu posso ter tanto o HiveOS como o Windows aqui, vou até mostrar para vocês como vai ficar na tela da BIOS. Eu já fiz o load profiles aqui, coloquei o PBO Boost, que é o profile que eu uso para usar o computador normalmente, vocês podem ver, apenas fui no Precision Overdrive, e coloquei aqui Enable, apenas isso. O resto, lógico, XMP, eu coloco o 3.600, porque as minhas memórias são 3.600, vou salvar, e vamos ver. Iniciando, aqui ó, o Groob do HiveOS, da versão Linux, isso aqui geralmente todos os Linux tem, ele já reconhece que eu tenho uma partição com HiveOS, e uma partição com Windows Boot, isso aqui fica muito maneiro para eu poder escolher. Se, por exemplo, eu deixo no HiveOS aqui, aí minha energia cai e volta, ele vai botar no HiveOS. Se eu estou usando o Windows e desligo o meu computador, quando eu iniciar de novo, já vai estar pré-selecionado o Windows, isso aqui é muito maneiro. Vou aqui no HiveOS, e vamos começar a mineração. Já começou a mineração aqui com o Ryzen 9, está até mostrado aqui, 12 cores com 24 threads, estou fazendo uma mineração aqui de 13.2, 13.3, mais ou menos isso, certo? Então, vamos dar aqui um CTRL-AD para sair, e eu já tenho aqui o AT-N1, para a gente ver qual é a velocidade desse processador. Está aqui, rodando a 4 GHz também, 4.023. E agora, fazendo o overclock manualmente, vamos vir nessa opção aqui, do CPU rátil, ratio, tanto faz, vamos por CCX. E agora eu quero que o CCD0 fique com 46.75, ou 4.6 GHz. E o CCD1 com 4.575 GHz, ou 45.75, beleza? Só que a gente muda a frequência, e também tem que mudar a tensão. Eu vim aqui na tensão do CPU vCore, e coloquei aqui o 1.36875. Lembrando, mais uma vez, esses valores, deu certo com o meu exemplo aqui, com o meu sample de CPU, com a minha loteria do silício, com a qualidade do silício que foi feito o meu processador. Se você tem um Ryzen 9 5900X, talvez não vai chegar nesses clocks, talvez você vai conseguir mais clocks que esse, talvez você vai ter que também colocar menos tensão ou mais tensão para atingir essa velocidade aqui. E é lógico que eu já salvei também aqui meus perfis, coloquei o PBO Boost quando eu usar o Windows, e o OC para 4.65, quando eu quiser fazer essa mineração aqui em Dual Boot. Agora é só salvar e vamos começar a minerar. Pronto! Já temos o primeiro resultado aqui do ganho de mineração. Fomos para uma velocidade aqui de 15.2, 15.3. Eu já consegui tirar 15.6 em alguns momentos, mas vou utilizar da mesma forma que foi feita com a mineração lá da RIG. e já peguei os primeiros resultados para a gente fazer o nosso cálculo lá. E vamos ver a velocidade agora do processador. Deixa eu fazer aqui um CTRL A, D. E eu já tenho aqui na telinha digitado e fomos para 4.6, com alguns núcleos em 4.5. É assim que funciona quando você tem dois CCDs. Agora vamos calcular qual que foi o ganho em porcentagem tanto de frequência quanto de mineração nesse processador aqui, o Ryzen 9 5900X que eu tenho aqui na minha máquina. Então, a gente passou de... Eu anotei aqui o 4.023 e foi para 46.75. A gente teve um aumento agora de 16%, beleza? E de mineração? A gente teve aqui um do 13 e 300 hashes, né? Que é 13.3 Kilo hash e começou a fazer os 15 e 300. Então, a gente aumentou 15% de mineração, de velocidade de mineração. Esses cálculos, vocês não podem tomar como base. Nossa, vai melhorar a minha mineração. Não é assim para quem paga energia. Porque esse cálculo não leva em consideração quantos watts a mais o processador está consumindo. Também, também não está levando qual que é a temperatura a mais que esse processador pode aquecer. Então, para um cálculo de eficiência energética, eu preciso saber lá na tomada, lá na parede, quanto é que o meu processador, ou seja, a riga inteira, todo o conjunto, está consumindo a mais quando eu faço o aumento de overclock porque a gente está colocando mais tensão. Então, a gente vai estar consumindo muito mais potência com esse tipo de overclock. Só que nesse vídeo, eu estava com o propósito só de mostrar como que é feito o overclock em processadores Ryzen em plataformas da placa-mãe AM4, tanto como uma B, vocês podem ter visto que dá para fazer o overclock manual, e uma plataforma de chipset X, que é, no caso, aqui no meu computador, uma X570, que é o topo de linha de plataforma para os Ryzen Zen 2 e Zen 3. E com isso, com essas placas-mães que suportam esses overclock, eu quis mostrar para vocês aqui tanto o Masrock quanto o Maoros como é que se faz. Beleza, então, pessoal, eu espero que você tenha gostado desse vídeo porque deu um pouco de trabalho, pois essa placa-mãe ASRock ali da minha rig, eu preciso sempre dar um Clear CMOS que a BIOS ela fica congelada. Configurei ela ali, a BOV 4G, coloquei o PCI Zen 2, coloquei um monte de placa de vídeo conectada, eu não consigo mais acessar a BIOS dela. Ela simplesmente fica congelada e não dá para mexer em nada. Aí tem que fazer o Clear CMOS, configurar tudo de novo na mão, aí beleza, a rig vai estar funcionando 100%. Então é por isso que se você for mexer, salva o profile, vai ter algum save profile, algum menu da sua rig, da sua placa-mãe, para você salvar o perfil de configuração da sua rig atual. Para qualquer coisa, você reinicia lá, resetando o Clear CMOS, que é um jumperzinho que vai ter na sua placa-mãe, ou você tira a bateria da sua placa-mãe, tira a energia dela, desliga ali a sua fonte e clica lá, fica 5 segundos segurando o botão Power para resetar o sistema, para todos os capacitores tirarem a energia e a BIOS não ter mais nada gravado nela. Gravadas as informações, porque o sistema base, é lógico que ela fica gravada, até porque é um chip EEPROM. Eu só não fiz um teste de eficiência energética, porque como cada overclock é diferente para cada processador, acho que foi a terceira vez que estou falando isso aqui nesse vídeo, vai depender muito do seu processador, então vai depender muito do consumo da sua rig, consumo da mineração do seu processador, se vale a pena ou não, tanto minerar Dero ou qualquer outro tipo de moeda via CPU, como também colocar um overclock ou deixar ele em estoque. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou já deixa o seu like e se inscreva no canal e até o próximo vídeo.